Acho que cada um de nós que estamos aqui, dentro desse bestiário aqui, a gente foi vocacionados para fazer uma história. E a nossa história, ela começa nesta noite, rapaziada. Uma oportunidade que nem essa que a gente tem, para resgatar o orgulho de um clube que é gigante como o Palmeiras, não pode economizar a gente. A gente tem que iniciar o jogo hoje, mordendo esses caras aqui para eles sentirem a pressão que irem jogar contra o Palmeiras aqui dentro. Rapaziada, eu não tenho sombra de dúvida que essa noite, ela foi feita para marcar a história de cada um aqui. Tem alguém que tem alguma sombra de dúvida? Não! Tem alguém aqui que tem alguma sombra de dúvida? Não! Então vamos entrar lá hoje, que está ao nosso máximo. Porque esse povo aí que a gente vai estar representando, eles já estão fazendo a parte deles. A gente vai entrar em campo hoje, para fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que no final do jogo, cada um de nós vamos bater no peito assim que nem a gente bateu lá no início dessa temporada. Mas a gente não vai falar assim, o Palmeiras é grande. A gente vai falar assim, o Palmeiras é gigante. E eu tenho certeza que hoje começa a história na vida de cada um aqui. Vamos orar e agradecer a Deus. Vamos orar! Vamos orar! Vai, Vossa, Céu do Céu! Seus que graus, seja de Vosso nome! Venha, Vossa, Vosso rei! Seja o rei da Vossa vontade! Assim, a terra, como no céu! O Palmeiras é grande do Leão, Senhor! Quebra as minhas ofensas! Assim como nós perdemos aqueles que eu pedi! Que nós é cheio de fé de tração! Maldmedados do Mal, vem! Há Maria, cheio de graça, Senhor! Vosso! Bendita as vó. E as minhas. Bendita ao Curo do Vosso, Senhor Jesus! Santa Maria, amor de Deus! Volca para os nossos pecadores! Agora nós vamos orar! Vamos orar! Amém! Um, dois, três, Campeonás! Vamos! Amém! Amém! Obrigado.